Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Os clubes brasileiros correm contra o tempo na novidade desta temporada que é a janela de transferências de contratações de clubes das séries A e B do Brasileiro, que será encerrada a primeira janela inclusive no próximo dia 12 de abril. E o Náutico está buscando reforços no mercado e a informação que inclusive foi publicada pelo Jorge Nicola, através de suas redes sociais, de seu canal no YouTube, é que o Náutico está interessado na contratação do lateral esquerdo Ailton Silva. Ailton Silva é um lateral de 27 anos, é um atleta que pertence ao Pafos FC do Chipre, é um clube europeu que não tem tantos holofotes como os mais conhecidos pelo público, mas é um jogador que já há alguns anos atua no futebol do exterior. Ele pertence ao Pafos até maio de 2023 e a ideia do Náutico é contar com esse jogador para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Lateral esquerdo, Ailton Silva, 27 anos, um jogador revelado pelo Fluminense em 2013. Ele teve atuações com a camisa do Flu logo no começo da carreira, foram dois jogos em 2013, foram três partidas em 2014. Em 2015, ele chegou a ser emprestado à equipe do Jacobina, onde fez sete partidas ainda com os direitos presos ao tricolor carioca, e depois acabou se transferindo para o futebol do exterior. A gente tem a lista aqui de jogos do jogador, ele que na temporada 15-16 esteve no Neft, que é uma equipe do Azerbaijão, foram 34 jogos e três gols marcados. Ele, em 2016 e 2017, já vestiu a camisa do Estoril Praia, 24 jogos, um gol marcado e uma assistência. Em 2017, ele acaba se transferindo para o Stuttgart, da Alemanha, em definitivo. Até ainda o Estoril, ele ainda era jogador do Fluminense, mas ele vai ao Stuttgart, e no Stuttgart faz aí uns cinco jogos. Depois é emprestado mais uma vez ao Estoril Praia, na temporada 17-18, 11 jogos e uma assistência. Depois tem passagens aí por Braga, de Portugal. Na temporada 19-20, ele esteve vestindo as cores do Carabag, do Azerbaijão, também uma equipe mais conhecida até do que propriamente o Neft, que foi a primeira sua passagem no futebol do Azerbaijão. E na temporada 20-21, esteve vestindo a camisa do Midtland, Midtland que é da Dinamarca, até chegar ao Pafos, que é a equipe do Chip. Na temporada atual, ele fez aí seis jogos com a camisa do Pafos FC. E vale destacar que é um lateral esquerdo com características ofensivas. Ele tanto pode ser um lateral, como também pode jogar na segunda linha. Me parece muito a questão do Pedro Vitor. Pedro Vitor era tratado no início como um lateral, mas depois acabou jogando mesmo na segunda linha, sendo mais um jogador de ataque. Mas nesse caso, Ailton Silva chega para ser o lateral esquerdo da equipe. Ailton Silva, como o Náutico chegou ao nome deste jogador? Vale destacar que sua última partida foi no dia 19 de janeiro deste ano, numa derrota da equipe do Pafos, jogando em casa para a equipe do Anortoses Famagusta, que é uma das principais equipes do futebol cipriota. Como o Náutico chegou ao nome do Ailton Silva? Destacar que o empresário do Meia, Eduardo Teixeira, que inclusive tem contrato com o Náutico até o mês de maio, ele também é empresário do Ailton Silva. Então, com isso, acredito eu, até pelo que a gente acompanha do mundo do futebol, foi oferecido ao Náutico. O Náutico viu interesse na contratação do jogador. Tem aí um agente que já trabalha com a equipe Alvirrubra. O executivo de futebol, o Ari Barros, também possuindo essa relação com o empresário, tanto do Eduardo e também do Ailton Silva, chegando aí as vias de fato para esse acordo. Interessa. No momento, há o interesse. E pelo que a gente já pôde ver das negociações, é algo que pode sim se concretizar, porque é um atleta que não está tendo tanto espaço no futebol cipriota, seis jogos como dito, última partida em janeiro, e o Náutico necessita de um lateral esquerdo, porque hoje Júnior Tavares é a única opção para o setor. Na maioria das vezes, quando o Júnior não está à disposição, o Luan é quem entra na equipe, o garoto da base, mas o Náutico quer um nome mais encorpado, mais experiente para as possíveis ausências de Júnior Tavares. Então, chegou-se ao nome do Ailton, que provavelmente essa contratação deva ser por empréstimo, como a gente já acabou mencionando aqui no nosso conteúdo, um empréstimo até o final da temporada, podendo o Náutico ter esse jogador como opção para o campeonato brasileiro. E agora, querendo, lógico, a opinião do torcedor Alvi Rubro, um desconhecido para os olhares do futebol brasileiro, eu digo que uma aposta, mas uma aposta de um cara que tem mais a sua carreira consolidada na Europa, feita na Europa, construída no velho continente, do que propriamente no futebol brasileiro, embora tenha sido revelado pelo Fluminense. comenta à vontade, se inscreve no canal e mais atualizações sobre o mercado, a gente vai estar aqui trazendo no canal do YouTube do Anderson Batista. Como, por exemplo, a ida do Rafael Ribeiro para o Vitória, como a gente já havia destacado em outro conteúdo, já foi visto hoje nas dependências do CT da equipe baiana e não é mais jogador do Náutico. Então, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!